Boas pessoal, bem-vindos ao Tajniel PT, eu sou o Digitalz, é também conhecido por Tajniel PT. Aqui pessoal, neste vídeo vou falar de uma coisa, ou seja, de CSGO versus GTA. Então, vou dar aqui 7 pontos que diferenciam ambos os jogos. Para quem não sabe, o CSGO e o GTA são os dois jogos mais jogados no mundo. Claro, e ambos os jogos têm pontos muito diferentes. Claro que o ponto que eles têm para igual é que cada um destes dois jogos tem a sua diferença, mas ambos têm o mesmo objetivo, que é jogar online com amigos e outros jogadores. Ambos os jogos têm estado em constante evolução para satisfazer todos os jogadores da melhor forma possível. Por isso, estão prontos para os 7 pontos? Vamos lá! Primeiro ponto. No CSGO não podemos escolher o personagem que queremos controlar no jogo como o fazíamos no 1.6. Tudo isto por causa do modo competitivo. No GTA Online nós podemos ao início escolher uma personagem, seja uma personagem masculina ou feminina. E claro, depois de criar a primeira personagem, podemos ter uma segunda personagem, ou seja, cada conta só pode ter até duas personagens, um masculino e um feminino. Mas claro, o jogador pode optar por dois masculinos ou dois femininos. Ponto 2. Tempo de loading. No CSGO o tempo de espera para entrar no servidor é demasiado longo, acabando por atingir meritoriamente o tempo mínimo de espera de 30 minutos. Claro que nem sempre é de 30 minutos. Muitas vezes também uma pessoa nem chega a esperar 5 minutos. Pronto. E com os amigos o tempo é muito mais rápido, ou seja, o tempo de espera é muito menor. Sendo que quando vocês jogam com amigos pode atingir entre 2 a 5 minutos. Já no GTA Online o tempo de loading para entrar no servidor costuma demorar no máximo de 10 a 15 minutos para entrar no servidor. Sendo que o mínimo tempo de espera é de 1 a 5 minutos. E claro, e se vocês forem para uma sessão a solo, amigável ou comando, não chega a demorar mais do que 2 a 3 minutos a entrar. Ponto 3. A escolha de lado. No CSGO os jogadores que jogam competitivos não têm a escolha de lado fixo, ou seja, não podem escolher se querem ser só terroristas ou contra-terroristas. Ou seja, a meio do encontro irão trocar de lado. Mas claro, existem outros modos de jogo que permitem o jogador ser só terrorista ou contra-terrorista até ao fim. No GTA o jogador tanto pode ser um valente criminoso, estar sempre a causar o caos no mapa, ou ser sossegado, ou seja, daqueles que só querem conduzir carros ou participar em corridas, ou então fazer missões. Ponto 4. Trocar de servidor. No CSGO, se estamos a jogar um competitivo e a equipa adversária tiver um cheater, ou então mais do que um cheater, nós não podemos sair do jogo, pois se sairmos, levamos até 7 dias de suspensão do modo competitivo. Já no GTA Online, se apanharmos cheater, nós podemos mudar de servidor sem qualquer problema. Ponto 5. As consequências para um cheater. No CSGO, se um jogador é apanhado a usar cheats, ele vai ban permanente. Já no GTA, o jogador leva uns dias de suspensão como primeiro aviso, e depois, se na segunda oportunidade, ele continuar a usar cheats, vai ban permanente. Ponto 6. Jogar sem apanhar cheaters. Se no CSGO queremos jogar um competitivo sem apanhar cheaters, podemos juntar-nos com mais amigos, ou seja, podemos juntar ao total 10 amigos dentro de uma sala e jogar um competitivo amigável. Já no GTA, podemos ir para uma sessão a solo, ou para uma sessão por convite, ou para uma sessão para membros do comando, ou então uma sessão só com amigos. Ponto 7. Contas Smurf. No CSGO, um jogador que tenha o seu rank bem alto, ou não, ele pode criar uma nova conta, mas isso irá prejudicar os novos jogadores, pois quem criar nova conta, passa a ser conta Smurf. E claro, maioritariamente, os jogadores que já sejam muito experientes no jogo, e que jogam bem, criam essas contas Smurf. E isso aí é muito mau para os novos jogadores que estejam a querer evoluir. E isso irá também prejudicá-los. Mas isso no GTA Online muda, pois se você tem uma conta, com um nível que já seja bem alto, sem ter usado cheats ou pedir um app, você pode criar nova conta, mas pode esquecer as suas habilidades do jogador, pois você vai começar do zero. Aí está, meus amigos, os 7 pontos que diferenciam os jogos de CSGO e do GTA. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram mesmo, por favor, deem o vosso gostei no vídeo. Clique, se ainda não são inscritos no canal, por favor, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. E comentem o que acharam do vídeo. E, por favor, façam comentários sobre o vídeo. Não façam comentários a dizer tipo like ou RTB-1, porque isso o YouTube está a proibir. Por isso, pessoal, peço-vos que comentem sobre o vídeo.